Olá, eu sou o Anderson Reis e seja bem-vindo a mais uma aula de ukulele. Na aula de hoje você vai aprender, parabéns pra você, uma música super conhecida e vale muito a pena você investir em aprender a tocar essa música porque é uma maneira de você já se propor a tocar pra alguém, tocar em público. Confere se o seu ukulele tá afinadinho, o meu tá super afinado aqui, você pode conferir com o meu. Confira a terceira corda do ukulele, a corda dó que desafina muito. E agora vamos aprender os acordes, tá? O acorde de dó maior, o acorde de sol maior com a sétima e o acorde de fá maior com a nona. O acorde de dó maior é muito fácil, só o dedo 3 aqui na terceira casa da primeira corda. O acorde de fá com a nona também é tranquilinho, você coloca o dedo 1 aqui na segunda corda na primeira casa. O acorde de sol maior com a sétima já não é tão fácil porque são três dedos. Mas, por exemplo, na música vai parecer assim, você vai sair do fá com a nona e vai com o sol com a sétima. E olha só que legal, você já vai aproveitar aqui o dedo 1. Então o dedo 1 tá aqui, o dedo 2 vai aqui na segunda corda na terceira casa. Opa, a terceira corda na segunda casa. E o dedo 3, ele vai aqui na primeira corda na segunda casa. Então você sai do fá e vai com o sol com a sétima, né? Então é por isso que é uma das maneiras mais fáceis. O acorde de sol com a sétima. E o sol com a sétima, depois você vai para o acorde de dó maior. Então você pode aproveitar o dedo 3 e só tirar o dedo 2 e 1 e faz a mudança para um acorde de dó. Então na música vai parecer assim, dó e vai com o sol com a sétima. Aproveitei o dedo 3. Depois você vai para o dó de novo. Vai para o fá com a nona. Sol com a sétima. Aproveitando o dedo 1 e depois o dedo 3. Um dó maior, tá? A batida vai ser aquela desce, desce, sobe, sobe, desce. De novo. Desce, desce, sobe, sobe, desce. Tá? Observa também como é que está segurando o culelê. Eu estou segurando ele aqui com meus dois braços, né? Eu não estou apoiando ele aqui na perna. Estou segurando assim até para ficar mais fácil para vocês verem. Mas essa é uma possibilidade. E aí a mão chega um pouco diferente. Vai ficar assim agora com a troca de acordes. E troca. Repete no sol. Vai para o dó. Vai para o fá com a nona. Sol com a sétima. E vai para o dó. Tá? Então perceba que ao fazer o fá com a nona. Depois de com o sol com a sétima, você aproveita o dedo 1. Por isso que eu acho que é uma das maneiras mais fáceis de tocar o parabéns para você. Tá? Então agora eu vou tocar a música inteira. Parabéns. Lembra aí da altura da sua voz, né? Como a voz masculina é um pouco mais grave. Eu vou cantar na nota grave a voz feminina mais agudinha. Canta em agulha. Então vamos lá. Um, dois, três. Parabéns pra você. Nesta data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Bom, e é só isso aí nessa aula de hoje pra tocar o parabéns. Eu peço pra você clicar no link da descrição ou nos cards que vão aparecer aqui no vídeo pra você acessar minha página lá. É o meu site. E nessa página eu dividi em sete passos pra você tocar o parabéns. Coloquei áudios pra você também treinar só a batida. e depois treinar junto comigo. Enfim, tem um passo a passo também que tá legal lá. Se você quiser também fazer esse treinamento um pouquinho mais aprofundado. Tá? Espero que você tenha gostado dessa aula. Deixe seu curtir, seu comentário. Se inscreve aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Abre a gente. E numa situação de aniversário é legal porque você não vai ser a pessoa mais importante. As pessoas não estão preocupadas em ver muito lá a sua performance. Em sim tocar o parabéns. E é uma maneira de você se testar e já tocar em público num ambiente familiar agradável. Então por isso que eu acho que vale muito a pena aprender o parabéns. E essa maneira que eu vou ensinar aqui é uma das mais fáceis pra você aprender o parabéns. Então agora eu vou tocar ela toda pra você estudar e tocar comigo. Talvez você não vai conseguir agora. Você precisar estudar antes, trocar os acordes. E aí sim você consegue tocar e cantar comigo. Então vamos lá. Um, dois, três. Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Muitos anos de vida